O Elfo do Vale da Floresta Mingau é seu nome, um encalhão e esperto a toda hora Vive a patrulhar no vale da floresta, protegendo os animais dos caçadores Mingau faz palhaçado no lago das travessuras Onde pinta a flor e faz do coelho um irmão travesso Mingau é o elfo mais bondoso da floresta Usa a imaginação para criar uma nova aventura